Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um relatório apontou que a importação de armas disparou na Europa. A invasão da Ucrânia beneficiou os Estados Unidos e fez com que o país tivesse um papel significativo como fornecedor global de armamentos bélicos. Um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo mostrou que o número de importação de armas nos países europeus cresceu cerca de 47%, principalmente após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Já o número de transferências de países europeus que fazem parte da Organização do Tratado do Arquivo Atlântico Norte, a OTAN, aumentou em cerca de 65%. O Instituto analisa e compara o comércio armamentista global em um período de quatro anos. O estudo, que analisou o período de 2018 a 2022, mostrou que o comércio internacional de armas, no geral, diminuiu pouco mais de 5% em comparação com o relatório anterior. Mesmo assim, o temor de uma escalada na guerra contribuiu para o aumento das importações. O documento mostrou ainda que, antes do conflito, a Ucrânia não tinha um papel relevante no comércio internacional de armas. Após o início da invasão, o país se tornou o terceiro maior importador de armas do continente em 2022. Ainda, segundo o relatório, os cinco maiores exportadores de armas do mundo são os Estados Unidos, Rússia, França, China e Alemanha. Sendo que os Estados Unidos são responsáveis por 40% das transferências globais de armas. E olha só, após os Estados Unidos terem acusado a Rússia de ter abatido um drone americano na região do Mar Negro na última terça-feira, o Kremlin negou ter realizado o ataque. Moscou acusou ainda os Estados Unidos de estarem participando diretamente da guerra e disse que a relação entre os dois países atingiu o seu ponto mais baixo. O exército russo negou ter provocado a queda de um drone dos Estados Unidos no Mar Negro, mas admitiu que dois de seus caças interceptaram, nesta terça-feira, a aeronave americana, um modelo MQ-9 parecido com o que aparece nessas imagens. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que, após uma manobra brutal, o drone iniciou um voo descontrolado, com perda de altitude, e se chocou com a superfície da água. O exército russo disse ainda que os caças não atiraram nem tiveram contato com o drone. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, respondeu que o governo dos Estados Unidos refuta a negação russa. Kirby acrescentou que os americanos tentam recuperar o drone. Os Estados Unidos acusaram a Força Aérea Russa de ter interceptado e colidido com o aparelho sobre o Mar Negro, causando a queda da aeronave. A Casa Branca classificou o caso de temerário. Segundo o Instituto Naval dos Estados Unidos, a colisão parece ter ocorrido no espaço aéreo em frente à cidade ucraniana de Odessa. Em sinal de protesto, o embaixador russo em Washington foi convocado ao Departamento de Estado na tarde de terça-feira e o embaixador americano em Moscou transmitiu um protesto por escrito, em mensagem ao Ministério das Relações Exteriores russo. A China criticou o acordo naval anunciado pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que prevê a venda de submarinos movidos à energia nuclear para os australianos. Com a ideia de contra-atacar a influência da China na região Ásia-Pacífico, Washington, Londres e Canberra apresentaram na segunda-feira a Aliança AUKUS. O pacto prevê a compra de pelo menos três submarinos nucleares americanos pela Austrália e a fabricação de um novo modelo com a tecnologia dos dois aliados. O tão falado acordo de segurança trilateral entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para promover a cooperação em submarinos nucleares é o típico caso de mentalidade da Guerra Fria, que só vai provocar uma corrida armamentista e prejudicar a estabilidade regional. Esse acordo mostra que os três países envolvidos só ligam para os próprios interesses geopolíticos, não consideram as preocupações da comunidade internacional e avançam por um caminho equivocado e perigoso. Durante a apresentação da Aliança, nenhum dos três governantes citou diretamente a China, mas Joe Biden disse que o pacto vai garantir que a região da Ásia-Pacífico permaneça livre e aberta. O objetivo é mobilizar, a partir de 2027 em sistema de rodízio, quatro submarinos americanos e um submarino britânico na base australiana de Perth. Em uma segunda etapa, a Austrália vai comprar três submarinos americanos de propulsão nuclear, com a opção de adquirir outros dois. Os equipamentos devem ser entregues a partir de 2030. Na terceira e mais ambiciosa etapa, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido estabelecerão uma associação para criar uma nova geração de submarinos de ataque chamada SSN-Alco. Biden afirmou que os submarinos serão de propulsão nuclear, mas não terão armas nucleares em respeito ao princípio da não-proliferação. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que a China vai retomar a emissão de vários tipos de vistos para estrangeiros, suspendendo assim as restrições em vigor desde o começo da pandemia de covid. A decisão faz com que o país reabra as portas para o mundo poucos meses depois de começar a desmantelar estratégias de tolerância zero contra a doença, imposta durante quase três anos devido à pandemia. Além da revisão e da aprovação de novos documentos de viagem, os vistos emitidos antes de 28 de março de 2020, que ainda estão vigentes, vão ser válidos para entrar na China. A nova política também vai reestabelecer a possibilidade de conceder entradas sem visto alguns tipos de viajantes, como os visitantes que chegam em cruzeiros para Xangai ou os grupos de turistas de Hong Kong, Macau e alguns países do Sudeste Asiático. Antes da adoção das medidas de restrição, a China recebeu mais de 65 milhões de visitantes internacionais em 2019, de acordo com a Organização Mundial do Turismo. O anúncio da reabertura acontece depois de uma importante sessão do Parlamento Nacional, que confirmou o terceiro mandato de Xi Jinping como presidente e nomeou o aliado Li Qian como primeiro-ministro. Olha só que alarmante. Milhares de aves mortas ou sacrificadas, centenas de granjas em quarentena e exportações canceladas. Este é o balanço preliminar da gripe aviária que se espalha pela América Latina. Infelizmente, os números assustam. Mas as autoridades redobraram os cuidados para evitar que a doença se espalhe. A gripe aviária se espalha pela América Latina. Desde que foram reportados os primeiros casos em outubro de 2022, vários países detectaram animais doentes, entre eles México, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Equador, Peru, Venezuela, Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina. É a primeira vez que na Argentina aparecem casos de gripe aviária em aves domésticas e em aves comerciais, explicou Victor Prina, diretor do Centro Regional Sul da Província de Buenos Aires, do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, a Senasa. São as aves migratórias que contribuem com esse tipo de vírus. Entraram na Argentina por Rujui. Existem duas correntes migratórias, uma atlântica e outra do Pacífico. E a corrente do Pacífico foi a que entrou por Rujui. Foram as primeiras detecções positivas de gripe aviária altamente patogênica em aves selvagens e domésticas. Até agora, Brasil, Colômbia, El Salvador, Nicarágua e Paraguai encontram-se na pequena lista de países sem casos informados. Mas permanecem sob alerta, zoos sanitários e de extrema vigilância. A doença chegou à região por meio de aves migratórias. O surto causou a mortandade de aves silvestres, mas também a de lobos marinhos, e se espalhou para animais de aviários e domesticáveis. Há dias, o Uruguai tem sofrido com uma seca que tem prejudicado a agricultura e o abastecimento das casas. Preocupação no Uruguai de Vila Seca. O reservatório de Canelon Grande, localizado a pouco mais de 60 quilômetros de Montevidéu, está seco. O reservatório foi originalmente pensado para irrigação e também era usado para abastecer uma das principais infraestruturas de distribuição de água potável do país, conhecida como Águas Corrientes, que serve à zona metropolitana da capital. Mais da metade dos uruguaios vive nesta região. O secretário-geral da Agência Estatal de Águas, Juan Martín Jorge, explicou que o país atravessa uma situação crítica, mas sob controle, graças ao uso de reservatórios alternativos e caminhões-pipa. Desde o início de fevereiro, está vigente uma proibição do uso de água potável para fins não prioritários, como irrigação de jardins ornamentais ou para lavar carros. No setor agropecuário, a situação é de extrema gravidade. O ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca classificou como a maior perda de agropecuária e da economia nacional nos últimos 30 anos. E falando sobre economia, a inflação anual argentina voltou a superar 100%. O índice é o maior desde setembro de 1991. Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou que sua equipe técnica chegou a um acordo com o governo argentino sobre a quarta revisão do pacote de ajuda ao país, que envolve o pagamento de mais de 5 milhões de dólares a Buenos Aires. O FMI aprovou em março do ano passado um programa de ajuda para a Argentina no valor total de R$ 44 bilhões em 30 meses. Em um comunicado, o FMI disse que a gestão macroeconômica prudente no segundo semestre de 2022 apoiou a estabilidade e ajudou com alguma margem para garantir os objetivos do programa. O acordo está sujeito à aprovação da direção executiva do FMI, que deve se reunir nas próximas semanas. A revisão teve como objetivo avaliar os progressos e chegar a acordos sobre um pacote concreto de políticas para abordar de forma duradoura os desequilíbrios macroeconômicos e limitar vulnerabilidades futuras da economia argentina, indicou o fundo. A inflação nos Estados Unidos registrou uma leve desaceleração no índice anual, atingindo 6%, o que pode ajudar a reduzir os juros no país. Com o novo índice, o Banco Central americano pode ser obrigado a repensar as medidas de combate à inflação. Depois da divulgação dos dados, os principais índices da Bolsa de Valores de Nova Iorque abriram em alta porque os investidores acreditam que o Banco Central vai reduzir o ritmo de aumento da taxa de juros. Os juros altos para os bancos foi o que trouxe prejuízo para as transações financeiras, o que contribuiu para a queda do Banco Vale do Silício na semana passada. O aumento dos juros é a principal forma de combate à inflação. Em uma segunda rodada de cortes, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou a demissão em massa de 10 mil funcionários e o congelamento de vagas abertas. Em novembro do ano passado, a companhia já havia desligado cerca de 11 mil funcionários, o maior corte de sua história. No comunicado, a gigante da tecnologia acrescentou que também vai eliminar 5 mil postos que estão atualmente vagos. A lista de demitidos vai ser divulgada no final de abril e o plano de reestruturação executado até o final do ano. Com essas duas ondas de demissão, a Meta terá reduzido sua equipe em 24%. Esta é uma virada na política da empresa, já que nos seus quase 20 anos de existência, o grupo não havia lançado nenhum plano de demissão. Além de cortar empregos, a empresa vai desacelerar o ritmo de contratações e pretende cancelar projetos não prioritários. Após apresentar um crescimento fora do comum desde a sua criação, o Facebook, que se tornou Meta no final de 2021, sofre desde o ano passado com a queda na publicidade online. Além disso, o Facebook e o Instagram enfrentam uma concorrência em ascensão, especialmente na plataforma de vídeo TikTok. O faturamento da Meta foi de R$ 116,6 bilhões em 2022, uma queda de 1%. Conhecida pelo luxo e glamour, Paris sofre com uma quantidade de lixo cada vez maior nas ruas. Coletores realizam uma greve há mais de uma semana e toneladas de resíduos se multiplicam pelas vias da cidade mais visitada do mundo. As belezas da luxuosa Paris, ofuscadas por uma quantidade de lixo cada vez maior nas ruas. Como parte dos protestos contra a reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron, funcionários da coleta municipal de resíduos realizam uma greve há mais de uma semana. E as consequências saltam aos olhos. Ruas da cidade luz foram tomadas por uma enorme quantidade de lixo. Para tentar minimizar o problema, Paris trouxe o reforço de coletores da região de VAR, no sudeste da França. Como parte da greve, entradas de usinas incineradoras foram bloqueadas. De acordo com a Prefeitura, 5.600 toneladas de resíduos se acumulavam nas ruas de Paris na segunda-feira, mas o volume não para de aumentar. Um problema de grandes proporções para as autoridades da cidade mais visitada do mundo. Destino de mais de 34 milhões de turistas em 2022, mas que agora tem suas belezas ofuscadas por um verdadeiro mar de lixo. E no Reino Unido tem sobrado vagas de emprego e faltado trabalhadores, é isso mesmo. Um levantamento revelou que existem atualmente no país mais de um milhão de postos de trabalho abertos, mas não há candidatos para preencher as vagas. Por causa disso, o governo estuda adotar medidas de incentivo para britânicos e também para estrangeiros. De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas do Reino Unido, são mais de 1 milhão e 200 mil vagas disponíveis. Mas o governo britânico está preocupado, já que o mercado enfrenta uma escassez de mão de obra. E isso tem afetado a produtividade das empresas e o crescimento econômico do país. A falta de trabalhadores é sentida em vários setores, desde aqueles que exigem qualificação até os trabalhos mais simples. Faltam médicos, enfermeiros, professores, especialistas em tecnologia e até mesmo atendentes de hotéis e restaurantes. Com isso, muitas empresas estão recorrendo à imigração e trazendo funcionários de diversas partes do mundo. Em 2022, mais de 500 mil pessoas se mudaram para o Reino Unido de forma definitiva e com vistos de trabalhos permanentes e temporários concedidos por essas empresas. Para conseguir o direito de trabalhar no Reino Unido, os candidatos devem ter uma oferta de emprego oficial com um salário de pelo menos 25 mil e 600 libras por ano, o equivalente a 162 mil reais. A crise tem sido tão grande que o governo anunciou uma série de medidas para tentar atrair mais britânicos e estrangeiros para o mercado de trabalho. Estão previstos incentivos para que aposentados voltem ao mercado e melhores condições para o registro de trabalho para estudantes. As medidas fazem parte do Orçamento Federal do Reino Unido para o ano fiscal, que deve começar em abril. E antes de encerrar, olha só essa história. Em uma façanha sem precedentes, um piloto polonês pousou seu avião no heliponto do hotel mais caro do mundo, em Dubai. Esta semana, o hotel Burj Al Arab, em Dubai, foi palco de uma façanha inédita do piloto polonês Lukiepiela, onde um mergulho do avião marcou o espetáculo logo na decolagem. No formato de uma vela de um barco típico da região, chamado Doe, o prédio é um dos símbolos da cidade e um dos hotéis mais altos do planeta, com 321 metros de altura. E eis que após três tentativas, deu tudo certo. O campeão de corridas aéreas conseguiu pousar no heliporto do hotel com um avião monomotor a pistão. Lukiepiela tinha apenas 27 metros para parar a aeronave. Em uma das tentativas, tudo parecia perfeito e fiquei feliz com a aproximação. Eu pensei, vamos fazer isso. Assim que fechei os flaps, senti uma boa aderência sobre os pneus, consegui parar a aeronave, tipo, não sei, a quatro metros da borda. Só sei que comecei a gritar no rádio. De acordo com o piloto, as dificuldades não estavam apenas no tamanho da pista do heliporto. Lukiepiela vinha se preparando para a proeza desde 2021. Aos 39 anos de idade e com tanta habilidade, novos ventos aguardam o polonês em um céu realmente sem limites. Que corajoso, hein? Eu, com certeza, não faria isso. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e ótimo fim de semana para você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri